Olá pessoal, aqui é o Thiago Enchida e agora vou falar mais um exercício que se chama Mobilização Neural. Vou fazer no direito aqui por acaso. O que a pessoa faz? O que o Guilherme faz no caso? Ele inclina o pescoço para o lado, põe a palma da mão para cima, abre por aqui e vai a mão para cima e para baixo. Esse é o movimento. O que eu quero para você, como já falamos, eu quero que você faça isso com mais detalhe. Você tem que sentir uma dor em algum lugar, pode ser no punho, no cotovelo, no ombro, no pescoço, em algum lugar tem que doer. Mas tem que doer quando? Quando você joga a mão para cima, para baixo. Quando você movimenta, o punho dói. A hora que você retorna à posição, você alivia. Talvez você tenha visto, talvez você não, mas tem um vídeo que eu explico porque isso acontece. O vídeo chama-se Mobilização Neural ou alguma coisa parecida com isso. Então, o que seria o movimento? Você jogar a sua palma da mão para fora, inclina o pescoço para o lado, não precisa forçar, passa só até sentir que aqui deu uma esticada, levanta o ombro e mexe o punho. Se você não sentir dor nessa posição, levanta mais. Você tem que sentir que alguma coisa dói. Se você levantar muito o ombro, tem que abaixar o ombro e executar o movimento. Se você tem algum problema neural e consegue fazer esse movimento, provavelmente seu braço está muito bom mesmo, você não vai sentir nada. Está ótimo. O mais comum é tudo do carpa mesmo, é nervo mediano, falei radial. Se você tem algum problema no nervo mediano e você faz esse movimento a 90 graus sem dor, é um sinal que o seu nervo está bom, está zero bala. Normalmente as pessoas que têm turma do carpa vão levantar até aqui e não vão conseguir fazer mais. Por que elas fazem? Ela eleva um pouco o pescoço, deixa o ombro colado com a orelha, tem que ser quanto mais longe melhor. Eu falei que o ombro é fundamental para isso, então quanto mais baixo tiver seu ombro, melhor vai ser o movimento. Coloque o cotovelo para fora e move o punho. Dói, posição neutra. Não precisa ir para cima. Dói, posição neutra. Dói, posição neutra.